Faz a maioria dos filmes. Onde tem, onde é a Hollywood, né? E aí o que que aconteceu? Nós falamos assim, bom, já que tá frio no sul, eu não posso ir lá mesmo, né, em São Joaquim. Então, que tal eu fazer uma neve aqui pra gente ver como é que é a neve? De presente. Gostou dessa neve de presente? Ah, tá lindo, Ana. Eu tenho que agradecer. Olha que lindo! Ah, muito legal. Eu tenho que agradecer o trabalho, realmente, de um pessoal chamado Humberto Viana, Cláudio Pedrosa, Thiago Alves, Rodrigo Romano e Edson Rosa, que é a equipe de efeitos especiais aqui do Projac, que fez essa brincadeira pra gente ficar mais feliz agora de manhã. É uma das melhores do mundo, viu, Ana? Olha que lindo, ó. Nossa equipe é incrível. É verdade. Efeitos especiais da TV Globo, parabéns, viu? E se vocês tiverem uma ideia, pode, esse efeito especial pode durar de 5 minutos até 3 horas, né? Olha, muita neve. É um desenvolvimento, é segredo, né, mas é um desenvolvimento da equipe técnica de efeitos especiais. É, mesmo. E que a gente quer muito agradecer a colaboração, né, de terem trabalhado ontem aqui a tarde toda, pra que hoje de manhã a gente pudesse ter essa sensação... Incrível! ...de estarmos em outro país, né? É muito lindo, Ana. Ou lá em São Joaquim, olha, né? Ah, que legal. Obrigada, galera. Obrigada mesmo, viu? Muito bom. Nós começamos o programa de hoje falando de caráter e reputação. Caráter é o que somos. Reputação é aquilo que os outros pensam que somos. Essa diferença é mostrada em um poema escrito por William Davis. Ele diz assim, A circunstância entre as quais você vive determina a sua reputação. A verdade em que você acredita determina o seu caráter. A reputação é o que acham que você é. E o caráter é o que você realmente é. Só você sabe. A reputação é o que você tem quando chega, por exemplo, numa comunidade nova, num emprego novo. O caráter é o que você tem quando você vai embora, ou é mandado embora. A reputação é feita em um momento. O caráter é construído uma vida inteira. A reputação torna você rico ou pobre. O caráter torna você feliz ou infeliz. A reputação é o que os homens dizem de você junto à sua sepultura quando você morre. E o caráter é o que os anjos dizem de você diante de Deus. Bom dia! Caramba, que lindo o ano. Homens de caráter. É, bem melhor. A reputação, que loçá.